A questão do shopping iniciou, Alex, vamos dizer assim, até na minha cabeça era meio que um negócio de um sonho, né? Em 2014, 2003, 2014. Mas eu comecei a fazer um estudo, né? É lógico que antes de você projetar qualquer coisa, você tem que fazer um estudo, você tem que fazer levantamentos, você tem que ter dados para poder conduzir o projeto. E o primeiro estudo, eu comecei a buscar naquele momento pessoas que tinham entendimento nessa área, né? De centros comerciais, shoppings, e que foram me dando algumas orientações, até mesmo à distância. E isso aconteceu no momento, depois cessou e a partir do governo do prefeito Schettini, ele abraçou a ideia e vamos e vamos correr atrás, porque eu quero fazer a cidade desenvolver. E esses projetos todos, até mesmo quem fala, puxa, o governo está com um ano e pouco. O governo é feito de quatro anos. O que vale é o que está lá na frente. Nesse momento, nós trabalhamos um ano e pouco, fechado em quatro paredes. E que isso não aparece mesmo. Mas a gente buscou legislação, projeto, montar processo. E nós estamos num momento que está praticamente quase todos prontos para acontecer. Tá? Meio que vai um atrás do outro. E o shopping foi feito um estudo, né? Para que ele ocupasse aquela área do atual aeródromo, né? E o motivo não era só por questão de localização privilegiada para comércio, região formada. O motivo que hoje o aeródromo já não tem mais condição de operar ali. Nós estamos operando através de um TAC, com a NAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para que a gente continue ali, mas demonstra que nós já estamos buscando um outro lugar. Porque ali não pode. Nós temos muitas residências, ou seja, a cidade cresceu. E antes o aeródromo estava no lugar dele, hoje a cidade chegou lá. Enfim, então, para solucionar o problema do novo aeroporto, nós pensamos num plano macro. Então, nós pensamos na questão do centro comercial lá, que diversos grupos já estão manifestando interesse, já estão fazendo estudos dentro do município, inclusive, talvez, algumas pessoas viram ali próximo à região ali do shopping, do aeródromo, em outras regiões da cidade, porque eles fazem um estudo de viabilidade financeira, de investimento, de retorno de investimento, tudo isso daí. E três grupos que já avançaram nesse sentido, já apresentaram que Matão tem números positivos. Então, eles veem que isso é real, isso vai acontecer. E nós tratamos o seguinte, no Ministério Público, desde a primeira conversa, nós entendemos que nós não poderíamos leiloar aquela área para pegar um dinheiro, pôr no cofre da prefeitura e, de repente, destinar isso para um monte de coisa. A gente pensou em avaliar a área, abrir ali uma possibilidade da parceria pública-privada, no sentido de quem for utilizar a área tem o uso específico para o shopping, não pode ser outra coisa. E, em contrapartida, tem algumas obras que eles têm que entregar para nós. Uma delas é a questão das galerias de água pluvial para fazer a ligação à bacia de contenção lá da Nova Matão, que não funciona até hoje e que prejudica essa região aqui da Padre Nelson, porque lá não consegue reter água. Tem também a questão de creche, tem a questão de centro, como fala, de informática, de estudos e apoio à questão tecnológica. Tem a questão do próprio novo aeroporto, que já tem a área reservada, já tem a tratativa com o proprietário da área e que eles têm que fazer um aeroporto asfaltado, iluminado, atendendo todas as normas da ANAC, onde é importante dizer que aquele pessoal que está lá nos hangares vão ter a condição de ir para lá, para o novo aeroporto, e a gente ter aí diversos ganhos. Então, isso vai sim se tornar realidade e nós estamos batalhando, seja o quanto antes. Então, antes que tenha comentários do tipo a prefeitura vai gastar dinheiro para fazer um shopping, isso não vai acontecer. De uma forma mais simples, mais popular, eu posso colocar que haverá uma troca aí, essa área será cedida para alguma empresa, para explorar esse local para essa finalidade do shopping, em contrapartida, essa empresa tem que fazer todas essas obras, esses benefícios que você acabou de citar. Seria uma troca, uma forma inteligente de poder resolver esse problema do aeródromo. E que, inclusive, nos cálculos das planilhas, tem que ter sempre o ganho público, ou seja, o que nós vamos receber é maior do que nós estamos entregando. E que isso se estenda, inclusive, o receber o shopping, que para nós não é um ganho do governo, mas a gente vê que é um ganho para o município. Isso traz um valor para o município, e isso também traz um valor. Os nossos comerciantes, eles não vão ser prejudicados, porque o modelo que nós procuramos de shopping é um modelo que tenha custo baixo de questão de pagar a manutenção e tudo mais, para que eles possam ter uma loja também com custo baixo, possa manter as lojas que tem, até porque a gente vê que eles têm os mesmos produtos que a região tem, e muitas vezes o matonense sai daqui para comprar em outro lugar. Então, a gente entende que é ganho em todo sentido. E aí